Boa tarde, com quem falo? Boa tarde, é Rose. Rose, você já é mamãe? Sim, sou. Como te sentes sendo mamãe? Olha, ser mãe é minha vida. Foi eles que me deram motivo pra viver. Eles são minha ponte de vida, de alegria, minhas luzes, tudo. Mas que coisa linda! Quantos filhos tu tem? Eu tenho seis filhos. Seis filhos? Seis filhos começasse cedo, porque tens um rostinho aí de vinte e poucos anos. Sim, sim. Eu ganhei a minha primeira filha com 15 anos. 15 anos. Já é vovó? Sim, já sou vovó, tenho uma neta. Ela tem seis meses, a boliza. Mas que coisa linda! Como é mesmo todo o teu nome? É Rose Moraes. Rose Moraes, um feliz dia das mães pra você então. Obrigada, minha feliz dia das mães a todas as mães. Em especial a minha mãe, Jandira, que é a melhor mãe de todas as mães. Um abração pra você. Muito obrigada, então. Faculdade do Amor agradece a sua participação nesta tarde. E um feliz dia das mães. Obrigada.